Bom, o início da ocupação partiu de uma revolta, digamos assim, dos alunos. O colégio, no início, ele foi posto como um colégio modelo. E eu posso dizer que, tipo, um colégio modelo de sete anos, como ele pode estar com uma piscina que foi posta, aberta, tecnicamente, para a comunidade, mas também para o colégio, completamente vazia, não tem bombas para poder encher nem esvaziar a piscina, foco de dengue bastante, a quadra, a gente não utiliza a quadra, porque é cheia de poeira, a gente mesmo, os próprios alunos, quando ocupamos tivemos que ir lá limpar. Essa piscina aqui, no caso, é uma piscina olímpica da nossa escola modelo, que está sem uso, vai fazer quatro anos, no caso. Nós temos essa piscina aqui de trás, a escola está em abandono, nós não tínhamos água direito, muitas vezes fomos liberados por falta d'água e calor na sala. Porque aquilo que eu pensava que era, cheguei aqui a uma realidade completamente diferente. O governo do estado do Rio de Janeiro diz uma coisa e a gente chega aqui e vê outra. Quando chegou aqui o senhor Sérgio Cabral, o senhor Lula, eles falaram que a escola seria voltada à comunidade, a escola seria aberta à comunidade, a piscina, no caso, foi feita por causa de um menino que o Lula viu quando passou, que pulou na água e ele ficou sensibilizado com aquilo, ele mandou fazer a piscina e a escola estava fechada para a comunidade. A comunidade começou a não ver mais a escola como parte dela. Estou procurando lutar pelos meus direitos de aluna, mas também como moradora de Manguios. E é isso que a gente está buscando, mudança. É importante também ressaltar a nossa pauta, porque muitas pessoas falam que o compositor não tem pauta. Então nós fizemos questão de fazer um cartaz enorme e pendurar lá fora. E uma das nossas pautas estão sendo realizadas hoje, que é a inclusão da comunidade com a escola. A comunidade não tinha acesso à escola, a comunidade nunca pôde se reunir aqui e fazer essa confraternização. E essa piscina, a gente pede o apoio de vocês, que nós, os estudantes do Compositor dos Carros da Vila, queremos fazer um mutirão, só que é muito difícil, porque a gente tem que tirar a água de dentro da piscina e nós não temos a bomba de sucção. Então a gente pede o apoio de vocês, quem puder entrar em contato com alguma empresa, com algum conhecido que tenha essa bomba, para trazer aqui, porque a gente quer reativar essa piscina na ocupação e abrir para a comunidade, para os estudantes, para que todos possam usufruir dessa piscina. Eu estudei aqui em 2009, terminei em 2011, eu peguei metade da época boa, peguei a parte em que o governo que estava sendo formado, governo federal e o governo estadual, disseram que essa comunidade, essa escola seria aberta para a comunidade. E com o passar do tempo as coisas mudaram, ou seja, os alunos do Compositor, mais uma vez, Manguinhos, foi vitrine eleitoreira. E nós queremos dizer bem assim, Estado veio quente, nós já está bebendo, Estado veio quente, nós já está bebendo, diretor medoso, já saiu morrendo, e geral está vendo o que está acontecendo, caixa de cerveja, na secretaria, olha que abuso, da diretoria, real escondido, e ninguém sabia, livro sem filhado, isso da fotografia. Nós já está bebendo, Estado veio quente, nós já está bebendo, quer desafiar, não está entendendo, mexeu com o estudante, vai ficar com a boca tendo, movimento horizontal, desculpa, não está descalecido, sistema não segura, quer desafiar, não está entendendo, mexeu com o estudante, vai ficar com a boca tendo.